Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje trago-te um smartphone que tu se calhar não ouviste falar muito dele ou talvez mesmo nada, o Huawei Nova 3i, também conhecido como Huawei P Smart Plus ele na verdade acaba por ser um bocadinho um protótipo daquilo que foi o P Smart para 2019 uma vez que este senhor saiu em 2018 e vinha assim com algumas coisas melhoradas em relação ao P Smart que saiu no início de 2018 quer dizer, em bom rigor, o P Smart saiu em dezembro de 2017 e o P Smart 2019 saiu em dezembro de 2018 confuso, não te preocupes, vai tudo passar bom, então hoje vamos lá ver o que é que este senhor trazia, uma vez que ele é assim um intermédio entre os dois e vou aproveitar para te perguntar também o que é que tu achas destes tantos lançamentos da Huawei é que havendo tantos smartphones acaba por... não, é melhor rodar a intro, senão isto nunca mais me sinto aqui ok, agora sim, é que havendo tantos lançamentos acaba por acontecer que alguns dos smartphones não sejam assim tão bons agora, este Nova 3i eu acho que tem um preço interessante, tem aqui algumas características também engraçadas por exemplo, 128 GB de armazenamento é muito mas agora vai-me já dizendo aí nos comentários o que é que tu achas destes lançamentos todos se preferias que as marcas lançassem só tipo 1 ou 2 por ano, como por exemplo a OnePlus só lança 2 por ano e descontinua os outros, que é para não haver confusão para quando tu vais comprar saberes exatamente que vais ficar satisfeito e que não havia um melhor, mas que tu não sabias porque isto é tanta coisa... olá querido eu gosto de unboxings e com isto eu perco-me agora, olha, é levezinho gosto, uau, tem-se um design diferente ai que giro, não está habituado cá estás a ver, Kirin 710, que é aquilo que alimenta o P-Smart 2019, se não estou em erro portanto, este há um bocadinho melhor que o Kirin 659 que estava no P-Smart original então este aqui já dá um passo extra tem aqui 4 câmaras, como duas atrás e duas à frente bom pormenor curiosamente o P-Smart de agora não tem isso portanto, eles devem ter percebido que isto se calhar não era assim uma vantagem tão grande e não puseram depois temos um ecrã de 6.3 polegadas resolução Full HD+, assim mais esticadinho porque como estás aqui a ver, tem uma notch e já agora deixa-me dizer-te que a notch está pronto, não consegues ver assim, assim vezes um bocadinho pronto olha, bom ecrã, olha, com os pretos são quase, quase pixels apagados como acontece no Super AMOLED mas neste caso é IPS LCD eu ando à procura do microfone de facto, isto foi mesmo um nube portanto, resolução Full HD+, acho que já tinha dito temos um smartphone que é Dual SIM permite ter dois cartões com dois números diferentes a funcionar em simultâneo e aqui como estás a ver, um deles pode ser substituído por um cartão micro SD para expandir o armazenamento lá está, 128 em princípio não vais precisar mas se quiseres, aí tens o que é que temos mais? não temos NFC? hum, importante mas eu acho que o novo já tem o PSOMAR 2019 creio que já tem eu que agora estou com os três modelos na cabeça e estou todo embaralhado não quero mentir por isso, antes de mais, deixa-me dizer-te que no link na descrição quer dizer, na descrição vais ter os links para os modelos todos que é para veres tudo com detalhe e assim, ninguém se engana mas então, aqui temos o Wi-Fi Norma N que é pena ou seja, eu entendo, é mais comum e se calhar em 2018 eles não queriam pôr já mais rápido o 2019 já tem o Wi-Fi AC mais rápido e já se começa a falar no Wi-Fi AX portanto, o N eh, dá bem, vai servir vamos lá tirar aqui esta sininha uuuh, nice vamos lá pôr aqui de certeza que temos aqui português de Portugal e do Brasil para quem nos acompanha do outro lado do oceano temos aqui tudo sim senhor vamos já iniciar isto este ecrã de facto é muito bom ao Huawei em termos de ecrã e de câmaras é sempre muito boa neste caso temos uma câmera atrás de 16 mais 2 megapixels e outra à frente de 24 mais 2 eu vou te ser sincero, fico um bocadinho assustado com tantos megapixels à frente nos ambientes com menos luz vamos lá ver como é que isto se porta tipicamente pode ser uma facada porque lá está, pixels muito pequenos faz com que tenham menos luz embora claro, em ambientes com muita luz vais ter mais detalhes, isso é uma vantagem mas, não sei vamos ter que experimentar agora, tu gostavas que eu experimentasse este smartphone ou, quer dizer, no fundo não há muito a falar ele grava em Full HD portanto, não chega ao 4K é muito um smartphone de média gama assim muito simples pelo preço e tu podes ver o link na descrição e que tem realmente um preço competitivo e a vantagem deste por exemplo, para um Honor ou para um Xiaomi é que este já tem os serviços da Google instalados que são estes que estamos aqui a ver ignorar a cloud e estas cenas cá estás a ver que tem desbloqueio por reconhecimento facial também tem por impressão digital aqui atrás que é super rápida da Huawei já estamos habituados a isso vamos andar olha, eu consegui fugir aqui às cenas todas deles nice não, não, não quero instalar a Avast tinha por cima antivírus quem é que usa antivírus no smartphone? diz-me lá nos comentários quem é que usa que eu quero saber configurar como novo e cá está ele lá está a Play Store já tens o serviço da Google instalado é um pormenorzinho lá está para não teres tanto trabalho a estar a instalar como por exemplo acontece no Honor 8X ou no 8X Max que eu já trouxe quer dizer, trouxe-te o 8X Max o 8X está aqui para tirar a caixa eu vou trazer isso tudo porque realmente muitos de vocês me têm pedido vários smartphones e por isso este mês vai ser a bombar muita coisa Samsung novo Xiaomi novo enfim, isto agora até maio bem, e depois em maio se a OnePlus não vai haver descanso acabou lá se vão queimar pestanas que isto agora vai ser trabalho até partir mas ainda bem eu nice assim depois um pormenor engraçado que muita gente aprecia é o facto de ter a rádio temos aqui em baixo também o jack de 3.5mm para ligar os teus os escutadores ou o sistema de som mais antigo o que ninguém vai gostar é do micro USB mas enfim tu tem já alguns meses portanto vamos assumir que... por dentro o que é que nós temos? ele tinha supostamente Android 8.1 será? vamos ver se ele continua a ter isso vamos ver aqui uma atualização ver se ele tem alguma portanto cá está a MI 8.2 e nova versão transferir e instalar ok, então eles estão mais ou menos desempenhados neste smartphone portanto imagino que ele vai ter Android 9 dentro de algum tempo vamos lá ver aqui confirmar exatamente Android 8.1 como estás aqui a reparar 4 GB de RAM vais ter o link na descrição para veres as outras versões com diferentes RAMs e ROMs e cores e o preço e o método de envio para não parar na alfândega isso também é maravilhosamente importante mais coisas é a bateria que neste caso é de 3.340 mAh é uma bateria que ok para um média gama em princípio serve em princípio temos um processador que é mais ou menos comedido isto deve andar na casa das 6 horas e meia de ecrã mais ou menos para o meu teste ok portanto adapta o meu teste àquilo que costumam ser os teus resultados eu gosto de fazer sempre um teste igual que é para vocês depois terem uma noção imagina se eu te disser que no meu teste aguenta 6 horas e no teu deu 8 então sempre que eu disser alguma coisa acrescenta 2 horas àquilo que eu disse para saberes como é que vai ser nas tuas mãos essa é a ideia dos meus testes por isso é que os faço sempre mais ou menos da mesma forma e misturo tudo mete GPS mete brilho baixo brilho alto olha está sempre a apagar o ecrã para poupar a bateria o wi-fi sempre ligado há desmóveis bluetooth embaralhado ao relógio notificações e curiosamente eu sei que eu tenho poucas aplicações no meu smartphone e tu sabes também mas neste caso em concreto quando eu faço estes vídeos aqui eu faço os testes com várias aplicações instaladas exatamente para ser mais real daquilo que tu vais experimentar claro que nunca consegue ser 100% igual porque cada um tem a sua utilização no entanto consegue ser bastante aproximado acho que eu atualizar mais tarde ou agora ai jovem está bem uns chateios agora está aqui um carregador coisas que descobrem neste setup não porque é importante saber se ele já tem o Android 9 portanto vamos a isso espera aí Tiago do passado eu sou o Tiago do futuro e vim só para te dizer que já atualizei e continua com o Android 8.1 e não tem mais atualizações por isso já passaram vários meses ele foi lançado tipo em julho o Android 9 saiu em agosto e eles ainda não lançaram atualização e já passaram tipo 6 meses ai Huawei este é o problema ter vários smartphones a serem lançados com tanta regularidade e muitas vezes as marcas acabam por preferir lançar um novo modelo com o novo Android como é o caso do Huawei P Smart 2019 e por isso este em até o Android anterior então quando eu te fizer a pergunta no fim de qual é que é a estratégia que tu preferes lembra-te que mais smartphones igual a menos atualizações e mais lendas agora sim Tiago do passado podes voltar depois aqui a câmera está um bocadinho saliente e vamos lá continuar o unboxing e isso é um ponto muito importante ramitos ramitos carregador chinês pronto cabo e fones é também algo que vem aqui na caixa como estás ali a ver é uma raridade cada vez mais hoje em dia são os smartphones é cada vez mais raro terem fones na caixa e aqui temos dois pormenores interessantes então o primeiro é que temos aqui uma capinha olha lá para ela transparente não é a mais bonita do mundo mas serve sempre é melhor do que deixar sair o smartphone e partir se isso aí é uma tristeza grande e aqui temos uma películazinha para colar no ecrã para não riscar isto é mesmo importante e eu sinceramente recomendava-te que pusesses um vidro que é para o caso dele cair partir só o vidro da frente e não o terás ou então um seguro enfim mas só isto eu não recomendo mas já é bom trazer na caixa é melhor do que nada e agora estou a ter um momento de melancolia lembro-me ter ido a Berlim em 2016 não estou em erro ver a apresentação do Huawei Nova o 1 era uma nova gama um novo segmento e de repente já temos no Huawei Nova 3i portanto o 3i brutal acho bem engraçado ver essas evoluções não é? vemos uma nova gama a chegar e de repente ela já está noutra coisa e já veio o P Smart e barulhou isto tudo enfim mas pronto relativamente ao processador vai escorrer tudo o que tu quiseres não vai ser o mais rápido por acaso no P Smart 2019 tive assim algumas dificuldades em algumas coisas também tem a ver com a skin porque lá está não é a mais leve de todas então isso tem algum impacto agora a pergunta aqui essencial é esta tu preferes estes modelos tipo a ver assim muitos ou preferias que houvesse menos e que as marcas se focassem mais num determinado segmento e etc é porque a estratégia da Huawei parece ser quer dizer a da Xiaomi parece ser lançar muitos modelos que cada um vai dar para um tipo de pessoa em vez de se focar em fazer em um que tem tudo pronto não sei mas essa era a pergunta que eu te deixava porque lá está o Nova parece que se perdeu um bocadinho e só serve para experiências embora na altura tivesse tido um lançamento brutal tipo com muitos midi e muita cobertura mesmo falou-se muito dele então gostava de saber se tu achas que a Huawei lança muitos modelos ou se está no número certo ou se devia lançar mais quem sabe então passa nos comentários diz-me isso já sabe vai ter os links na descrição para ver as características completas os preços as ramos as romes deixa um like se gostaste deste vídeo e se adoraste então não te esqueças de subscrever para não perder os próximos vídeos e já sabes muitos smartphones estão aqui a caminho do canal por isso se quiseres ver a review deste P Smart Plus Nova 3i diz-me nos comentários e eu trago se não passa ao próximo e pronto já ficas a saber que este aqui existe e como é que ele é e etc e deixa as tuas sugestões nos comentários também para eu te poder trazer mais smartphones que tu queiras ver aqui no canal e pronto por hoje é tudo chega de conversa vou-me calar até o próximo vídeo babum e aí e aí